O que que é isso? Que solinho descarado em alemão O que que é isso, hein? É o rei do misturejo Alô meu patrão, abre a pala do seu paredão que chegou, viu? Valter Luiz, o rei do misturejo Pra tocar em todos os paredões do Brasil, em todos os botecos do Brasil e do mundo Volta pra tocar, meu patrão Valter Luiz, o rei do misturejo Hoje eu vou me desestressar, cê quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar, foi lá no bar, eu vou morar Foi na semana, é só trabalho E a mulher, enchendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, Gasson, dessa gelada Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, Gasson, dessa gelada E vai, e vai É o rei do misturejo, Valter Luiz E agora eu convido meu patrão Dandão Carvalho pra fazer essa comigo Alô, Dandão, é com você, meu patrão Deixa comigo, Valtão Hoje eu vou me desestressar, cê quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar, pois lá no bar, eu vou morar Pois na semana, é só trabalho E a mulher, enchendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Se quer saber, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, Gasson, dessa gelada Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Se quer saber, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, Gasson, dessa gelada Valeu meu amigo, Valter Luiz Obrigado Valter Tamo junto, Dandão Você é o cara, hein Solta alemão, vai, vai, vai Ao vivo no estúdio, alemão da guitarra Pra todo o Brasil, hein O rei do mistura, hein Valter Luiz Bora alemão Vai na pegada, olha a batida no swing, vai Alô meu patrão, certo, entendeu? Na 25 de março, tamo junto Olha eu toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costas Toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costas Olha eu toquei, toquei Ela dança e pede mais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Olha pra frente, pra frente, pra frente Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Tá bom demais Bora alemão Bora damão Olha a pegada, olha a batida no swing Alemão da guitarra Estúdios gravando tudo ao vivo Walter Luiz O rei do misturation Olha eu toquei a pesadinha Porque você que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costas Toquei a pesadinha Porque você que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costas Olha eu toquei, toquei Ela dança e pede mais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Toquei, toquei Ela gosta e pede mais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Olha aqui, tá bom demais Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás A novinha dança Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás A novinha dançando Tá bom demais! Vai! Vai! Alô, no bacão, Ronaldo do Paredão de Iguaçu, será? Meu patrão, Paredão Tremio, só guiar, tá com nós, viu? Jô do Nicolas, Thiago Paredão Predador Alô, Caio, alô, Bito, Paredão Sineles Tamo junto, viu? Paredão de ótimo som Walter Luiz, o rei do misturismo É o rei do misturismo Walter Luiz, bora alemão Bora danão Olha a pegada, olha a batida no suído E meu patrão É pra tocar em todos os paredões do Brasil Em todos os botequinhos, em todo o Brasil, viu? Vai! Peguei minha sofona pra começar o forró O mistureixo tá tocando e a pegada é bem melhor Peguei minha sofona pra começar o forró O mistureixo tá tocando e a pegada E a poeira está subindo, o suor está descendo Prepara o outro pra que as alvinhas tá chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolindo a diferença Menina, a diferença Toca a pisadinha, todo mundo simbolindo Vai! Vai! O WhatsApp de contato é Verão, São Paulo, 9621-1631-75 Ou 1194-82-236-27 Falar com Bahia, profissões Alô meu patrão Jaca, cedeis Canto, cedeis Marcelo, cedeis Meu patrão, Domingos Neto Peguei minha sofona pra começar o forró O mistureixo tá tocando e a pegada é bem melhor Peguei minha sofona pra começar o forró O mistureixo tá tocando e a pegada é bem melhor O mistureixo tá tocando e a pegada é bem melhor Poeira está subindo, o paredão tô tocando Preparo o outro pra que as alvinhas tô chegando E a poeira está subindo, o suor está descendo Preparo o outro pra que as alvinhas tô chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo me ouvindo A diferença, menina, a diferença Peguei o caixão na cara, todo mundo se punindo A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo me ouvindo A diferença, menina, a diferença Peguei o caixão na cara, todo mundo me ouvindo Ei, tô com razão Eu queria mandar um abração Meu patrão JN de Barro, Rio Grande Bahia, alô meu patrão Chiquinho Cedês Meu patrão Batatinha da Rádio Grande Rio FM, tá na sintonia aí com nós Para passar meu patrão Alô meu patrão, DJ Reinaldo Remix Produções e eventos Tamo junto, viu? Parada na paz O rei do Missunês Vão pelo isso Alô meu patrão, Fiel e São Paredão Jack do Paredão Chiquinho do Paredão Tá com nós, viu? Olha a forró de vaquejada Só presta se amanhecer o dia O sonfoneiro, olha que toca sem preguiça Eu tô dançando, mexendo e namorando Dançando cavaqueirinha, poeira levantando Por favor meu cantor, me presta o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora eu vou falar O sonfoneiro Fim da égua pra tocar Toca, sonfoneiro Puxa o pole e mete forró pro vaqueiro Fim da égua pra tocar Toca, sonfoneiro Puxa o pole e mete forró pro vaqueiro Alô, meu patrão, chapô, jebinho, japa e chapinha Do cabeleireiro conexão, o cabeleireiro que faz a cabeça da galera Alô, meu patrão, dieguinho da padaria do adorado Esse é o que faz o pão mais gostoso do seu dia a dia, viu? Alô, meu patrão, André Cedejo e Picoarra Bahia, tamo junto, viu? Olha a forró de vaquejada, só presta se amanhecer o dia O sofoneiro, olha que toca sem preguiça Eu tô dançando, mexendo e namorando Dançando com a vaqueirinha, poeira levantando Por favor, meu cantor, empresta o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpe a impressão, mas agora eu vou falar O sofoneiro, filho da égua pra tocar O filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Eu puxo o pole e mete o forró pro vaqueiro O filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Eu puxo o pole e mete o forró pro vaqueiro Eu fiz a égua pra tocar Toca sofoneiro Eu puxo o pole e mete o forró pro vaqueiro Eu fiz a égua pra tocar Toca sofoneiro Eu puxo o pole e mete o forró pro vaqueiro Vai, vai, vai! Alô, meu patrão, os qualificados com marreta Equipe Loja King Salt System São paredões, estouro dos paredões, viu? Toca aí, meu patrão, o guio do paredão das novinhas Paredão Avalanche com os amigos Ramon Valter Luiz O rei do Misturation Alô, meu patrão, DJ Reinaldo Remick E também sempre o CD's Tá com nós, viu? Já com a CD's, meu patrão, Marcelo Cedês Alô, meu patrão, Domingos Neto Louco, estou lá no Ceará Tá com nós, viu? Alô, meu patrão, Braciso Cedês Estourado e Leque MP3 Central do CD's Olha, liguei meu paredão Botei um som diferente Devagar que a chapa é quente A galera aprovou Eu vou ser agora elei Todo mundo vai dançar Liguei meu paredão Botei um som diferente Devagar que a chapa é quente A galera aprovou Eu vou ser agora elei Todo mundo vai dançar Fico descarado Bumbu na cara Baixo no groove Torneio tá atorando É o comentário de toda a cidade O que o meu paredão Está tocando é de cima e vireto Novinha no chão Devagarinho Novinha no chão Levantando o copo Deu uma rodadinha E deixo o paredão Pipocado com a novinha De cima e vireto Novinha no chão Devagarinho Novinha no chão Levantando o copo Deu uma rodadinha E deixo o paredão Pipocado com a novinha Vai! Vai! Alô meu patrão Já é isso da mídia.net Viu? Tá com nós meu patrão Alô Jornal Fábio No cd.net Mandar um abraço Meu patrão É isso com o cd O moral de Barreiras Bahia Viu? Tamo junto meu patrão Liguei meu paredão Liguei meu paredão Botei o som diferente Devagar que a chapa é quente A galera aprovou Eu vou ser agora é lei Todo mundo vai dançar Liguei meu paredão Botei o som diferente Devagar que a chapa é quente A galera aprovou Eu vou ser agora é lei Todo mundo vai dançar Cheito descarado Bumbo na cara Baixo no grupo Conei tá atorando É o comentário de toda a cidade O que o meu paredão Está tocando E se vai ver Novinha no chão Devagarinho Novinha no chão Levantando o copo Dando a rodadinha E deixo o paredão Pipocado com as novinhas E se vai ver Novinha no chão Devagarinho Novinha no chão Levantando o copo Levantando a rodadinha E deixo o paredão Pipocado com as novinhas Bora alemão Bora dan dan Olha a pegada Olha a batida Olha o swing É o rei do misturei Botei Luiz Alô meu patrão Alô meu patrão Alô seu cd Sumoral.net Viu Tá com nós Alô JTL Gravações Meu patrão canal do Youtube Alisson CD Tá com nós também Viu Valter Luiz Valter Luiz O rei do misturei Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Quero ir pro forró Pra dançar a pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Chegando no forró Enquanto tá rapaziada Dessa caixa de cervejinho Como de catuaba Botamos no chão Tomando a rodinha Como de catuaba É a rapuca de novinha Quero ir pro forró Pra dançar a pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Quero ir pro forró Pra dançar a pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Bora alemão Bora grandão Já mandou um abração Meu batrão Tá sintonizado aí Lavinho do brega No canal do youtube Tamo junto viu Alô clube Barra Verde Bom Jesus do Piauí Tamo chegando viu Quero ir pro forró Pra dançar a pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró E quero ir Com o forró Pra dançar a pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Chegando no forró Enquanto tá rapaziada Dessa caixa de cervejinha Com o de catuaba Botamos no chão Tomando uma rodinha Com o de catuaba É a Arapuca de novinha Quero ir pro forró Pra dançar a pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró E quero ir Com o forró Pra dançar a pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Olha a pegada da batida no swing, meu patrão Queria mandar um abração, meu patrão Fabrício CdS, portal do Arrocha, meu patrão Juninho Alô, meu patrão, do Estação do Arrocha Tamo junto, viu? Walter Luiz, o rei do Misturation Bora, Alemão, bora, Danã O rei do Misturation Alô, meu patrão, Edson CdS, moral de barreiras, viu? Do grupo Edson CdS, divulgações, essa é moral O meu patrão, Bracinho CdS Meu patrão, pelo CdS original do canal do Youtube, viu? O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré, o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré, hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer, pode a pulseirinha que a tua segurança vê Pode abastecer, pode abastecer, hoje eu tô pegando O camarote tá lotado, tá cheio de malvinha, tem solteiro e tem casado Depois da meia-noite nós vamos soltar o véu Vamos amanhecer numa suíte de motel O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré, olha aqui o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Olha aqui o meu camarote, tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré, olha aqui o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré, hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer, pode a pulseirinha que a tua segurança vê Pode abastecer, pode abastecer, hoje eu tô pegando Meu camarote tá lotado, tá cheio de malvinha, tem solteiro e tem casado Depois da meia noite nós vamos soltar o véu, vamos amanhecer numa suíte de monté Meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré, olha aqui o meu camarote tá lotado Lotado, 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 lotado de mulher Todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Alô, papatrão do canal do Youtube, Romilson C.D.S. O El de Divulgações, o Moral do Youtube, viu? Além de Esmar, C.D.S. Grande, gravações e também divulgações, tamo junto, viu? Alô, papatrão do Ivaldo, da Perua de Frutas do Adorado, tamo junto, viu? Alô, André C.D.S. Moral de Boquiara, tamo junto. O rei do mistureixo, Valter Luiz Alô, meu patrão, Adriano Produções, da Rádio Onda FM Programa Ondas do Corranejo, tamo junto, viu? Vai, vai, vai Bora, alemão Bora, namã Vai! Olha aqui, banda parceboa, não precisa dizer nada Os paredes, não tô tocando o etabão swingada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino, toque o forró e deixe de falar besteira Banda parceboa, não precisa dizer nada Os paredes, não tô tocando o etabão swingada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino, toque o forró e deixe de falar besteira Toca o forró, menino, toca o forró Toca o forró, toca que essa banda é show Toca o forró, o povo quer dançar Menino pode avisar que o mistureço já chegou Toca o forró, menino, toca o forró Toca o forró, toca que essa banda é show Toca o forró, o povo quer dançar Menino pode avisar que o mistureço já chegou O WhatsApp do sucesso é 01 São Paulo 96216 31, 35, 01 São Paulo 94, 82, 23, 6, 27 Falar com Bahia Produções Alô meu patrão, já do CD, está 25 de baixo O rei da pirataria de São Paulo, tamo junto Olha aqui banda pra ser boa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando, oito abanço em cada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino, toca o forró e deixe de falar besteira Banda pra ser boa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando, oito abanço em cada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino, toca o forró e deixe de falar besteira Toca o forró, menino, toca o forró Toca o forró, que essa banda é show Toca o forró, que o povo quer dançar Menino pode avisar que o mistureço já chegou Toca o forró, menino, toca o forró Toca o forró, que essa banda é show Toca o forró, que o povo quer dançar Menino pode avisar, o mistureço já chegou Vai, vai Alô meu patrão, gel, vai ser desse Da Rua da Feira, do Adorado, de Adema, São Paulo Tamo junto, viu Pode tocar que é sucesso, viu Vai, vai Olha a pegada, olha a batida, olha o swing, meu patrão Alô meu patrão, chiquinho cedês do Moral de Bah Bahia E chiquinho cedês do Moral de Chique Chique Bahia Alô meu chão cedês, tamo junto meu patrão Qual é sua alegria? Cachaça todo dia Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu não vou morrer A resta capaça, eu nem vou ficar com gosto de cachaça Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Ele bebe no copo na ponta do livro, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo gracinha, vai até o chão Ele bebe no copo na ponta do livro, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo gracinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Alô do Patrão, Paredão de Neve, de Elson do Paredão, Maxi Dinho do Paredão, Banca de Neve. Qual é a sua alegria? Cachaça todo dia. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra! 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 Eu não vou morrer, a ressaca passa, eu nem vou ficar com um bapu de cachaça. Eu não vou morrer, a ressaca passa, eu nem vou ficar com um bapu de cachaça. Ele bebe no copo, na ponta do dito, ele bebe quentão. Ele fica pirado, fazendo bracinha, vai até o chão. Ele bebe no copo, na ponta do dito, ele bebe quentão. Ele fica pirado, fazendo bracinha, vai até o chão. Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com um barco de cachaça Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com um barco de cachaça Ei, Tonho, é melhor você parar de beber, senão você vai morrer, hein? É, 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 vou morrer no rato, nem com o rato de cachaça eu vou ficar É, 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 é Whisky, Red Bull, eu vou me embriagar Sou meme, pregozinho, eu boto meme pra aturar Quando eu tô na balada, eu vivo piritando Só botando quente e farreando Sou rico, bem no vinho, estou com as meninas Abro o som do meu carrão, no porro de gasolina Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre Valter Luiz, o rei do Misturation Alô meu patrão, Ney, da banca de Mirabela, Minas Gerais Tamo junto, viu? Meu patrão Odessa e Desmoral de Boqueira, Bahia É nóis meu patrão, toque! Olha aqui de segunda a sexta, eu boto pra descer Sábado e domingo, eu boto pra beber Bebo whisky, Red Bull, eu vou me embriagar Sou mesmo plegozinho, eu boto o mesmo pra furar Quando eu tô na balada, eu vim imbiritando Só botando quente e farreando Sou rico, bem no vinho, estou com as meninas Abro o som do meu carrão, no porro de gasolina Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre Alô meu patrão, Carioca, CEDES O Moral da Paraíba, tamo junto, viu? Alô galera do Jairia, Belém, Namá Do Bado Bagunçado, meu patrão Pichimiga, Pitó, Piru e do Flele Da Dona Evânia, tamo junto, viu? Alô meu patrão, Cleiton Rodrigues Da produtora A Canjo Produções, tamo junto, hein? Alô meu patrão, Pacheco e Baleia Produções É nóis! Alô meu patrão, Valdelê e Alex Produções O Corpo Seguro é nóis, meu patrão Olha que na minha fazenda tem uma cabitinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Olha na minha cabitinha, eu vou sentar madeira Na minha cabitinha, eu vou sentar madeira Na minha cabitinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela que deixa de besteira Olha na minha cabitinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha a que deixou de besteira Walter Luiz, o rei do misturismo Bora, Lema Bora, Dona, Vá É o rei do misturismo, Walter Luiz Olha que na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá doida, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha a que deixou de besteira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha a que deixou de besteira Um abração pra todo mundo que tá sintonizado Lá em Chique, Chique Bahia Tamo junto, viu? É nem coçando a parede E que tá o bumbum? E que tá o bumbum? E que tá o bumbum? Ela encostou na parede E que tá o bumbum? Ela tá bebe, ela tá louca de uísque e redbull Eita, forrazão! Alô, meu patrão, Ventura! Minha patrão, Arroz, minha patrão, Gisele As princesinhas do Forró e companhia Tamo junto, viu? Alô, meu patrão, meu primo, locutor, produtor Vital Soares Produções Tamo junto, viu? Olha aqui, chega no forrão Com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Chega no forrão Com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá instigada, ela quer mexer comigo Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E começa a quitar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um whisky, Red Bull E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um whisky, Red Bull Bora meu patrão, Rony Brasil O Moral de Sergipe, viu? Alô meu patrão, Rob Se o CD do Moral.net Esse é o cara, viu? Estourado Alô Devinho, gravações É nóis, pai Olha que chega no forrão Com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo o perigo Ela tá enxigada, ela quer mexer comigo Vestido coladinho Tá correndo o perigo Ela tá enxigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o mu-mum E quica o mu-mum E quica o mu-mum Ela escora na parede E quica o mu-mum Ela tá beba, ela tá louca de um whisky Red Bull Alô meu patrão Adriano Produções Da rádio Onda FM Programa Ondas do Forró Amei, já é nóis, tamo junto Toca que é sucesso Alô meu patrão Amarildo Lá em Boston, Estados Unidos O depurador dos artistas, tamo junto meu patrão Alô meu patrão Romário Paredão Forte abraço do seu lindo Do rei do misturejo, viu Jorim Marcelo, aqui são O calo é que tem que ir no sol de verdade, viu Tá vendo, amigo, que que é o meu limite Olha aqui, meu filho quer boacha Não quero não Meu filho quer leite Não quero não Meu filho quer comer Não quero não Meu filho quer cachaça Olha, me dê papai Olha, me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê cachaça O whisky Me dê papai Me dê papai Me dê papai Olha que eu vou Hoje eu vou beber Eu não quero saber Eu só quero beber Ele fica tranquilo Ele não quer se chamar pra beber Se oferece Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Olha aqui, meu filho quer boacha Não quero não Meu filho quer leite Não quero não Meu filho quer comer Não quero não Meu filho quer cachaça Olha, me dê papai Alô, meu patrão da banca do Ney de Miravela, Minas Gerais Alô, Ney, tamo junto Alô, Cariaca, Cedeço, Moral da Paraíba Meu patrão, Manderei E Alex, Produção de Porto Seguro, tá com mais Alô, meu patrão Cleito da Grande Produções Olha que eu vou Hoje eu vou beber Eu não quero saber Eu só quero beber Ele fica tranquilo Ele não quer se chamar pra beber Se oferece Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pro Maltinho Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Olha que meu filho quer goacha Não quero não Meu filho quer leite Não quero não Meu filho quer comer Não quero não Meu filho quer cachaça Olha, me dê papai Olha, me dê papai Me dê papai Me dê papai Olha, me dê papai Me dê cachaça Whisky 51 pitu Olha, me dê papai Me dê papai Olha, me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê papai, olha me dê cachaça, uísque 51, olha me dê papai, me dê papai Alô meu pai Bahia, meu primo Alain, meu subinho Davidson e meu irmão, Faltinei, tamo junto viu, meu pai Lourivaldo, esse é o cara viu Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás Um amor que é tão grande, nunca mais se desfaz, com a bicharada grande, o boi fica demais É que a conta do motel está ficando pra trás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás Minha mãe me deu a força, com o costume que eu tinha, namorar filha dos outros, pela porta da cozinha Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás Eu não vou na sua casa, pra você não ir na minha Você tem a boca grande, vai comer minha galinha, aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Namorei uma garota, ela se chama Joana, só que eu moro em Tijuca e ela em Copacabana Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai O boi vai atrás, aonde a vaca vai, o chifrudo vai atrás Eita, pozão! Fala meu patrão do Paredão G4, tamo junto meu patrão! É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou tomar cachaça, eu vou pra jogar baralho Depois do embriagado, olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer, é rodeado de mulher É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pra jogar baralho Depois do embriagado, olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer, é rodeado de mulher Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Bora balançar meu patrão, isso é o rei do misturejo Pra tocar nos paredão e nos botar aqui de todo o Brasil Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de encher a cara, é só fazer os E olha por isso eu chapo o coco, olha que eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Olha bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, olha que eu chapo o coco mesmo Olha bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Vá, 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 alô meu patrão, lá vindo o brega do canal do Insume, tamo junto, viu? Mandar um abraço ao meu patrão, André C.D. de Boquiara, Bahia, tamo junto, viu? Alô meu patrão, candidato a C.D. de Divulgações do Rio Grande do Norte, tamo junto! Walter Luiz, o rei do Misturation Walter Luiz, o rei do Misturation O Misturation também fala de amor, viu? Walter Luiz, pros corações apaixonados Alô meu amigo do WhatsApp, do clube, da barra, de Bom Jesus, do Piauí, tamo chegando, viu? E essa daqui também vai pro meu amigo, Patorel, o bar mais moral do Adorado, viu? Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora Diz que eu não for ela quem vai embora Tá torturando Essa garotinha tá me machucando Tá torturando O laço do amor, ela tá desatando Tá brincando Quando estava comigo, dizia que era amor Agora que não tá assim, tudo que acabou É como uma ferida que não cicatrizou Bora alemão, bora donão Pode se apaixonar Alô meu patrão, Sandro Rezende O grande cantor do Paraná, tamo junto, viu? Alô Demir, do Chapa Quente Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E se eu não for ela quem vai embora Tá torturando Essa garotinha tá me machucando Tá torturando O laço do amor, ela tá desatando Tá brincando Tá brincando Quando estava comigo, dizia que era amor Agora que não tá assim, tudo que acabou É como uma ferida que não cicatrizou Mais uma vez Tá torturando Essa garotinha tá me machucando Tá torturando O laço do amor, ela tá desatando Tá brincando Quando estava comigo, dizia que era amor Agora que não tá, dizia que tudo que acabou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou